E aí galera do Subiu a Bandeira, eu sou o Eduardo Tavares, tá aí, ué, quem que vai gravar? Eu não vou fazer Argentina, eu não visto a camisa da Argentina, eu não vou fazer Argentina, sai fora. Alexandre, pega e liga pro teu primo cara, vê se ele grava, porque senão... Ô, vamos galera, vamos gravar aí. Vou ligar pro meu primo lá da Argentina, vai também, isso, pode ser. E eu sou o Alejandro D'Arrentina com muita alegria aqui no Deste Bracadíaco. E hoje pra você é, galera, aquele jogo que quase matou muita gente. É uma das grandes iebras do futebol. E antes de qualquer coisa, né, já deixa seu like aqui no nosso vídeo, porque não é todo dia que a gente recebe, né, uma visita internacional, né, um hermano em nosso canal. Exatamente, não se esqueça de subscrever-se no meu canal e ativar a sinistra das notificações. Rapaz, quero ver que a gente vai gravar a final de 2002, quem que vai mandar aquele alemão safado? Não vai ser. E se você é o inscrito mais novinho aqui do canal do Subiu a Bandeira, não sofreu muito com esse jogo que a gente vai trazer pra você aqui. É, a final continental da Copa América votava frente a frente dos dois maiores rivales da América. E a Copa América de 2004 foi disputada em Lima, no Peru, e teve sua final no dia 25 de julho. Correto. Cara, eu não vou conseguir ficar abrindo essas coisas aí. É, só botar a língua pra frente. Agora nós vamos falar um portuguesinho. O Brasil deveria ser o favorito, né, mas grandes nomes da seleção brasileira daquela época, como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e Kaká, não foram convocados pelo técnico Parreira. Segundo o Parreira, esses jogadores estavam meio desgastados pela temporada na Europa. Então o Brasil foi pra um time B. Abrando tonterias, sempre seremos os favoritos. Favoritos ou não, a bola rola no Peru em 2004 e o Brasil buscava o seu sétimo título. E a Argentina? Bueno, isso não, 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 não importa. A Argentina joga forte na boa jogada, a Argentina vai fazer que o Brasil cometa uma penalidade. Que Ligozales marca o golaço, golaço, golaço. E quando todos achavam que o Brasil ia na desvantagem pro intervalo, nos acréscimos o Luizão guardou um de cabeça pro Brasil. Olha a boca, rapaz, mais respeito. Aqui nós falamos acidente de trabalho. Começa o segundo tempo e... Mira, 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 Tevez, mira! Sai, Azar, não foi dessa vez. Agua blanda, piedra dura, delgado, eu te amo, mira que golaço, 2x1, Argentina, vamos a ser campeones. A defesa afastou mal. Mira, mira, Tevez, dale, pie pra lá, pie pra cá, tango, dança, tango, pata. Pé, pé. Gole, gole no final, onde está, onde está o meu troféu, minha taça, cadê, cadê, onde está? Calma, calma. Calma nada, eu quero outra vez. O Brasil ainda tem os acréscimos, já viu no primeiro tempo o que o Brasil é capaz de fazer. E olha só, gente, o Luiz Sabiano no ataque nos acréscimos recebe uma cabeçada na chuteira e... Deixou a bola pra ele, de Dico Imperator, empata nos acréscimos, é Brasil! E nas penalidades, pra quem que vai pesar o emocional agora? Pesar para a tua madre! Bom, a equipe que gosta de achar que já tá ganha, que ganha fácil, abriu batendo essas penalidades, véi. Bom, então se minha equipe começa, cala até que eu hablo da minha equipe. Tudo bem, tudo bem, fique à vontade. Dale na bola, dale na bola, vai lá. Júlio César, rapaz, pra fazer graça da... Verdade, não, vamos lá, vamos lá. Agora é a nossa vez. Dico bate e... Caixa! La hora, es la hora. Vamos a recuperación, vamos a recuperación, vamos a... Ih, rapaz. Não, 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 não creio, não creio, não. Pode continuar, não, não quero, mano. Bom, tudo bem, então. Na segunda batida do Brasil, o que aconteceu? Edu corre, caixa, já a Argentina em busca do primeiro gol, o Kili Gonzalez bateu e fez E pra bater o terceiro pênalti do Brasil, sim, aquele é uma mão da p***, né? O Diego bateu e mais um tá lá, fez, marcou, é Brasil, o Sorim precisava marcar pra Argentina e marcou Vamos, vamos de Ucrânia, nunca, nunca, nunca de Ucrânia, mas não vamos virar, mas tô de caramba Rua pra bola, ele precisava errar pra Argentina continuar sonhando Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio Olha o gol, 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 olha o gol Final de jogo, veio o Brasil com aquele time alternativo, Argentina com seu time considerado um time A Mais uma vez, a freguesia prevaleceu, quem ganhou foi o Brasil Tava tirando onda, né rapaz? Respeita aqui a Amarelinha, 5 estrelas no peito, respeita, respeita Não quero agarrar, finaliza, não quero agarrar Tem problema não, né? Esse jogo já acabou, já entrou pra história Mais um título para a Amarelinha e mais uma comemoração da torcida Canarinha E você lembra desse dia? Escreva aí nos comentários o que você tava fazendo, com quem você assistiu Você secou aquele teu amigo que torce pra Argentina, não sei o que O que você fez na hora que o Didico marcou aquele golaço Escreva aí nos comentários, comente, compartilha aí Falou, é nóis, tudo junto, falou, 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 falou É Brasil! Mas o que aconteceu no jogo? Ele não chorou, ele não chorou Ele não chorou